No próximo dia 12 de junho vai acontecer no Clube Indaiá uma parceria entre a Catedral Nossa Senhora Conceição, a Lions Dourados e o Clube Indaiá, o Baile dos Namorados. E será uma ação especial desta feita por parte do Lions Clube. Vou conversar aqui com o Alcides Pereira, que é presidente do clube. É uma ação de suma importância, né Alcides? É, na realidade é o seguinte, todo ano a gente que sai na noite, a gente vê a necessidade de Dourados ter um evento voltado para os namorados. Por quê? Você não acha espaço, é muito caro, enfim. E aí como a igreja estava precisando de fazer um evento direcionado a eles e o Indaiá então ficou de parceiro, cedeu todas as instalações para a gente, nós estamos fazendo um evento com a renda para a Catedral. Quem é que estará se apresentando? Como é que vai ser o baile? Nós temos uma, terá mesas de frio e frutas a noite inteira, nós vamos estar com o Anderson Palopo fazendo o show, que é um baita de um showman, entendeu? E vamos estar aí com uma noite maravilhosa, né? Realmente uma coisa muito gostosa para casais. Padre Crispim, a paróquia vem ali, a Catedral, ela vem fazendo uma série de parcerias, né? Cada um ajuda com pouco e desta feita a renda será mais um benefício aí para a Catedral? Exatamente, devemos lembrar que a Catedral, não só a questão estética das reformas que foram feitas, a Catedral ela tem muitas obras sociais, né? Ela além de sustentar algumas obras diretamente, ela também ajuda outras. Então, essas colaborações são exatamente para manter estas realidades que chegam ao coração do próximo, mas também a pele do próximo que precisa, né? Quem está com frio precisa de roupa, quem está com fome precisa de comida, quem está com sede precisa de bebida, né? Então, essas realidades e essas ajudas vão para estas coisas também. O que é que já foi feito na Catedral até agora, Padre? O que é que precisa fazer ainda? Bom, a Catedral praticamente foi feita, assim, 80%, né? Ainda tem uma parte do salão grande, a cozinha e algumas outras coisas poucas, né? Mas a grande parte mesmo já foi feita. Mas, como eu disse, não é só isso, né? Nós temos uma aplicação no social todos os meses. Tudo que entra tem uma aplicação que a gente gasta aproximadamente 30% como social. E essa é mais uma parceria, portanto, que a Igreja Católica faz dessa feita num dia especial que é o Dia dos Namorados. Exato. Até eu estou lembrando nos nossos avisos paroquiais que os namorados, né? Mas aqueles que são casados são os que mais namoram. Mas os solteiros também. Eu sou solteiro, eu vou. Então, quem for solteiro, vai comigo. Não tem problema. Alcides, como é que faz? Pessoal que quiser participar do baile, como é que faz para reservar mesa, para contatos? Nós estamos com convite na portaria do Indaiá. Nós estamos com convite com o pessoal da Catedral, o pessoal do Lais. Banca do Jaime, a partir de amanhã, também já está com convite. Enfim, nós fizemos uma parceria, assim, Antônio Carlos sabe, de coração mesmo, para fazer um evento realmente muito, muito bom. Se Deus quiser.